Fala galera, acompanha o canal Mascarado BR, estamos aqui com o Fórmula 1 Manager 23 E rapaz, lançamento aí e vamos ver como é que tá em diferença com as diferenças que tem para 2022 né Que lançou, teve poucos updates, a galera já abandonou né, a Frontier abandonou e falou que já tava preparando o 2023 Eu não sei se lançou agora, vai abandonar pra lançar o 2024, como é que vai ser Mas vamos ver quais são as diferenças aqui Fórmula 1, o ponto alto do automobilismo Com público mundial e muito drama para acompanhar, todas as atenções se voltam aos circuitos de todo o mundo Enquanto aguardamos o espetáculo mais veloz da terra As mudanças no regulamento renderam disputas mais acirradas Quem espera menos da temporada de 2023 vai ter uma grande surpresa Com as reviravoltas do paddock que resultaram na contratação de vários chefes de equipe novos A Fórmula 1 está pronta e é hora de acender os holofotes Os chefes de equipe já devem estar debatendo táticas, trabalhando a confiança dos pilotos E garantindo que suas equipes de boxe melhorem seus tempos o máximo possível Com a nova era do automobilismo bem desenvolvida Mais do que nunca, as equipes vão lutar por pontos, pódios e também pelo título Esta é a Fórmula 1 Legal, ele fechou o clipe aqui com o Verstappen, né? Que foi o último campeão em 2022 Isso é bem interessante Beleza Então a gente vê que tem muitas explicações, muito áudio aqui, né? E é bem interessante Uma coisa que dá para perceber é a qualidade dos bonecos em si Ele é parecida com 2022 Bem parecida no caso Então assim, será que é uma DLC de 2022? Uma DLC com a melhoria, né? Com algumas coisas novas aí, não sei, né? Mas é um jogo que ele ainda não está Como é que eu posso dizer? No hall da fama dos jogos aí de Fórmula 1 e etc Como é o grande Fórmula 1 que tem É mais caprichoso Nessa questão dos bonecos, né? Então é o segundo jogo dessa nova IP Que é a Fórmula 1 Manager E dá para entender Porque não está tão caprichado Já que não deve ter tanta verba Ou sei lá Não sei qual que foi a verba para isso aqui Mas para ser uma IP nova E da Frontier E não sendo da EA Como a Fórmula 1 foi para a EA Então é... Dá para entender, né? Bom Aqui a gente pode escolher a equipe, né? Eu vou... Uma coisa que eu sinto falta Para quem já jogou o Motorsports É aquele negócio de você fazer a sua equipe Ou No caso aqui Já que quer seguir a questão realística Já que no Motorsports Sem os mods já é mais fictício Seria a gente começar da F2 Mas eles não colocaram de novo F2 aqui Seria muito legal Você começa da F2 Ou um modo de piloto Em vez de ser modo de equipe também Eu não sei Faltam alguns modos Ao meu ver Continua faltando alguns modos Ao meu ver Do Fórmula 1 Aí É... 23, né? Fórmula 1 Manager 23 Bom, vamos aqui continuar Então vamos pegar essa equipe mesmo Aqui da Red Bull Dá para você colocar seu nome, né? Nome Vai ser o chefe da equipe, né? Primeira gestão Experiência Deixa aqui desse jeito mesmo Olha lá Começar novo jogo Jogo mascarado BR Equipe Red Bull Orçamento Orientação inicial Primeira gestão Os detalhes da equipe Não podem ser alterados mais tarde Porém é possível desativar a orientação inicial A qualquer momento Nas conferências de jogo Bora Provavelmente deve ter algum Deve ser você quem está chefiando a equipe É um prazer te conhecer Eu me chamo Audrey E sou uma das engenheiras da equipe Será um prazer te mostrar as coisas por aqui Cara, uma coisa que eu percebi é o seguinte Cara, isso aqui me lembrou o Jurassic World Que aparece uma fotinha assim Com uma pessoa falando, tá ligado? E até essa pessoa falando ali Parece alguma pessoa que eu já vi lá no Jurassic World Se eu não me engano O Jurassic World é da Não, eu não sei se é da Frontier Agora eu não lembro O Jurassic World é de quem é Mas o cara me lembrou demais do Jurassic World Eu não sei se o Jurassic World é da Frontier Talvez seja, cara E se for Os caras pegaram Ah, mano Bom Depois eu vou lá dar uma olhada Pra ver se realmente o Jurassic World é da Frontier Continuar Ok Ok Tá, então ali a gente vê os objetivos, né O objetivo da temporada é terminar em primeiro E o objetivo a longo prazo O campeonato de construtores Ok Você sempre pode ver aqui Qual a próxima corrida da equipe E quanto tempo resta para a preparação Nosso próximo grande prêmio Será o primeiro da temporada Como é o seu primeiro dia Não tem nada urgente pra resolver Fique à vontade pra explorar mais Ou então selecione continuar E encerre o dia Continuaremos o trabalho Ok Se quisermos ser competitivos com os rivais Melhorar nossos carros É um processo constante As peças novas são projetadas internamente pela equipe Depois podem ser fabricadas e instaladas em qualquer carro Tá Aqui em carros é onde a gente vai ver As configurações de cada carro Então parece que cada peça vai ser mais adequada para um tipo de circuito Isso é ruim Se fosse apenas de desempenho Era mais fácil né Tal peça tem mais desempenho que o outro E acabou Independente do circuito Mas pelo que ela falou Parece que cada peça vai reagir de um jeito diferente em cada circuito Aí é complicado Você vai ter que gerir mais né Não é apenas Coloca a peça nova lá e pronto Entendeu? Todas as peças aerodinâmicas Passam por uma inspeção Após um fim de semana de corrida Se a condição de uma peça aerodinâmica For muito ruim Ela não passará na inspeção E terá que ser trocada O número de corridas Que uma peça aerodinâmica pode aguentar Depende de sua durabilidade Que é definida na fase de projeto Ok Uma peça muito ruim Ela não é aprovada E não dá pra usar Ok Então a gente tem aqui Algumas peças em 100% Tem que ficar esperto Nesses porcentagens aqui Pra gente ver se vai ter que preparar Uma nova peça Porque senão não aceitam né Então é Então é isso ó Projetar Fabricar A gente pode clicar numa peça Numa área do carro no caso E mandar Fabricar e projetar Uma nova peça Eu não sei se Eu poderia já fazer isso aqui né Mas é porque Eu queria ver Um comparativo Ó Análise dos carros Deixa eu ver se é isso daqui Red Bull Eu queria ver todos os carros Do grid Pra mim que tinha No outro tinha um Deixa eu ver Não é aqui Média do grid Ah dá pra me fazer Acho que um comparativo Deixa eu ver Vamos ver com a Ferrari Ó Deixa eu ver Aqui ó Aparece ali ó Desempenho do carro A gente é mais forte Que a Ferrari Em velocidade De aceleração E eficácia Do DRS Três coisas bem importantes Nas curvas A Ferrari ganha Nas curvas de baixa Então a gente poderia Melhorar alguma peça Que influencia Na velocidade De baixa De curvas de baixa E aí a gente pode Vim aqui agora Vamos pegar aqui No carro do Verstappen A gente fazer igual Na vida real Fazer ele ganhar Todas as corridas E ver onde influencia Aqui ó Nas curvas de baixo Asa dianteira Pode ver ali ó Ele seleciona Quer ver? Esse daqui Asa dianteira Esse side pods Também Que eu acho que Se eu não me engano Esse side pods É a entrada de ar Saída de ar Algo do tipo Sei lá Também influencia Assoalho também Pelo que eu tô vendo ali E suspensão também Então a gente tem Várias coisas Eu vou colocar Asa dianteira aqui Clique aqui Projetar ou fabricar? Fez a questão agora né? Vamos fabricar Uma nova peça Ou projetar? Deixa eu ver como Que funciona Esse projetar aqui Cada peça Que projetamos Vai afetar Diferentes áreas De desempenho Do carro Mas algumas peças Têm um impacto Maior do que outras Concentre-se em peças Que melhorem Os pontos fracos Ou que serão boas Para as próximas corridas É parece que Esse aqui também Esse projetar Os testes também São um passo importante Ao projetar Novas peças Os testes Podem ser realizados Com túnel de vento Ou dinâmica Computacional De fluidos Conhecido como CFD A chefia de aerodinâmica Enviará e-mails Com lembretes Sobre as mudanças Nos períodos Nos períodos De testes Tá bom A gente fazer Os testes Também Se a gente Fazer esse projeto Aqui Ele vai melhorar Uma força Ali 0.5 Mas já é alguma coisa Eu não sei Se a gente vai Alcançar A Ferrari Dessa quantidade Mínima Aqui Mas deixa eu Colocar aqui A gente pode Ir até Ah tá A gente tem Um limite De 3.7 Eu já coloquei 0.6 Aqui Foras do túnel de vento A gente tem 50 pontos Eu vou Adiantar um pouquinho Aqui Colocar 6 Vou deixar assim Vou colocar pouco Porque Eu ainda Pra ter Uma noção Entendeu Ó Vai ficar pronto Pra Sakhir 11 dias Ou não Qual o tempo Que vai ficar pronto Esse aqui Ora Vamos pro próximo Pra vir aqui Eu não sei se Dá pra fazer Pros dois carros Ou apenas Pra um carro Ó Carro 2 Será que Dá pra fazer Os dois carros Não sei se tem Um Aqui Carro 1 Próximo Você pode orientar A equipe de engenharia Para se concentrar Em áreas específicas De desempenho As peças de carros De Fórmula 1 São complexas E as vezes Você pode ter Que sacrificar O desempenho Em uma área Para ganhar em outra Cada peça aerodinâmica Tem um peso adicional Juntas Essas peças adicionam Peso A configuração Do carro Isso contribui Para uma redução Do desempenho Em certas áreas Tem isso também Tem certas peças Fabricadas Que elas tem um peso E isso faz O carro ficar mais pesado E afeta Outros desempenhos Projetar Projetar peças aerodinâmicas Com maior durabilidade Aumenta a vida útil Delas Mas aumento Na durabilidade Tem o custo Do peso adicional Peças mais leves Duram menos corridas O que faz Com que se tornem Mais caras Tá, vamos lá Colocar É Pré-definição A gente pode Colocar aqui Desempenho De alta velocidade Desempenho De baixa velocidade Que é o que a gente precisava Pra melhorar Na velocidade baixa De curva de baixa No caso Eu não sei se Essa velocidade baixa Seria o da curva Porque só tá escrito Velocidade baixa Mas Não tá vendo nada Escrito de curva aqui Mas eu acredito Que vai afetar sim Olha lá Quando eu seleciono aqui Aparece ali Eu vou deixar assim Desempenho Em velocidade baixa Que é o meu objetivo E Próximo Você precisa definir Quantos engenheiros Devem trabalhar Em cada projeto De design E qual abordagem De engenharia Eles devem adotar Não se esqueça Que essas decisões Afetarão a duração E o custo De cada projeto Pra vocês verem Cara, o tempo Que a gente tá aqui Pra fazer uma peça Entendeu? Ficou muito mais Administrativo O que é o foco Do Formula 1 Manager Você administrar Muito bem Pra poder Ter bons resultados Então a gente vai ter Que ficar muito mais atento Nessas questões Administrativas Do carro E da equipe Vamos colocar aqui Entre quantos Ah, tenho 10 engenheiros Vou colocar 5 engenheiros Sempre colocar Sempre nas metadinhas Aqui Pra abordagem Normal Normal Se os engenheiros Terminarão o projeto O mais rápido possível Sem pressa Acelerada Se os engenheiros Dedicarão horas extras Para terminar o projeto Isso acarreta Um custo maior Para um tempo De conclusão Mais rápido A gente só vai gastar Mais dinheiro Mas vai ficar pronto Mais rápido Então ó Deixa eu ver se aparecem Os dias aqui Seja no normal Vai levar 33 dias Vai terminar em dia 25 de março Eu não sei quantas corridas Vai ter nesses 33 dias Mas eu quero que termine O mais rápido possível Dá pra gente colocar Intensa Ó a intensa A intensa ficou 33 dias A acelerada ficou 22 A intensa ficou 33 Entendi A intensa era pra ser mais Né? Estranho né? Loucura Aí o custo Ó O custo 1.600.000 Fica 2.400.000 A intensa é 4.800.000 Fica 33 dias Acho que isso aqui é um bug Cara Será que eles não viram isso aqui Que a intensa Tá no mesmo dia do normal? Estranho cara Ó Intensa Seus engenheiros dedicarão Horas extras para Otimizar esse projeto O custo será maior Mas você ganhará um bônus maior De perícias em peças Melhorando os projetos futuros Dessa peça O custo será É Bom Eu acho que a intensa É só pra Melhorar Como tá falando ali A perícia em peças Né? Deixar aqui na acelerada mesmo E Vamos embora 2.400.000 Confirmar Olha lá Então iniciar novo projeto 2.400.000 22 dias A gente tá com o dinheiro Restante de 36 milhões Fica esperto Continuar Mandamos fazer uma peça E vamos para a próxima aba Pra gente continuar Aqui Ver se a gente consegue Nesse vídeo Fazer ainda uma corridinha Tanto quem é da equipe Quanto quem pilota Vem aqui com o mesmo objetivo Vencer O que só acontece No final da temporada Até lá Precisam se preparar Para lutar pela glória Da F1 O Bahrein pode ser pequeno No mapa Mas está mostrando Seu grande espírito Nas arquibancadas E agora já é hora De mais um fim de semana Fantástico De grande prêmio A Williams Está apostando Em uma nova pessoa Neste fim de semana Mas temos que perguntar Será que vale a pena? Então Tá na hora De voltar a ação Legal Ele falou Sobre a Williams Ali Este é o seu primeiro Fim de semana De corrida Com a equipe Um fim de semana Normal Tem três sessões De treinos livres Uma sessão Classificatória Eliminada Assim que tiver terminado Podemos prosseguir Tá bom Bom A gente vai ter nublado Nublado Todos os dias Então parece que não vai chover A pena ficar nublado Sexta-feira TL1 TL2 Sábado TL3 Q1 Q2 Q3 E no domingo Corrida Então a gente tem Um final de semana Completo Eu não sei se Obrigatoriamente Ele vai fazer A gente jogar Na sexta-feira Em todos Geralmente eu não gosto De fazer treinamento Eu gosto de ir pro Q1 Já direto Mas eu sei que é importante Pra desenvolver o carro Mas se tivesse algum Algum sistema Automático Pra IA Fazer isso Por mim Eu não faria Nenhum treinamento Bom Continuar Vambora Pelo visto Não dá pra pular Eu acho Que não vai dar Pra pular Aqui está Nossa área De preparação Para a corrida Aqui você pode Fazer as alterações Necessivas A equipe Criará um plano De saída Para a sessão Mas você poderá Revisá-lo E fazer alterações Lembre-se De que o uso Dos pneus Durante o treino Afetará os pneus Que estarão disponíveis Você pode conferir O plano de saída E as diferentes opções Ok Bom Aqui seria Mais ou menos Parecido com Motosports Eu acho Apesar que no motosport Tinha um negócio De equilíbrio De carro Deixa eu ver Se dá pra me clicar Alguma coisa Aqui Compostos Pneu duro Peça dos carros Ajustes do carro Se não testados É isso aqui Que é parecido Com o Motosport Que você tem que chutar E fazer um Mexer nos negócios A gente pode Mexer nisso aqui Mais ou menos Assim Tá ligado Só que isso aqui É chute de início Por isso que é bom Você ir pegando Todas as sessões Porque ele vai Afunilando E você vai Posicionando melhor Vou deixar zoado Desse jeito aqui E depois a gente vê Aqui dá pra você Mexer no ritmo Não vou mexer nisso Porque é treinamento Apenas Vamos mexer aqui No Pérez também No ajuste de carro Fazer umas baguncinhas Aqui Assim Pronto Carro 1 Carro 2 Pronto Certo Vamos aqui Iniciar o treino Durante os fins de semana De corrida Você pode decidir Se deseja gerenciar As sessões de treinos Por conta própria Ou se passa o controle Ah É isso que eu queria saber Dá pra gente colocar No modo Para a equipe Fazer isso aqui Né Como é seu primeiro Fim de semana De corrida Você devia deixar a equipe Cuidar dos treinos Oxe Eu pensei que ia ser o contrário Tipo assim Como é seu primeiro Final de semana De corrida Você deveria jogar Pra você ter uma noção Mas não Falou aqui Como é seu primeiro Final de semana De corrida Você deveria jogar Deixar a equipe Cuidar dos treinos Nossa Eu pensei que ia ser Eu pensei que Ó Que loucura Tudo bem Então É que eu tenho um Né Um Ué Já vai ter um Ter dois Ter três Já simulados os três Que loucura Mano A gente ficou em segundo E terceiro A gente tá na média Dos patrocinadores Lá Das metas Né Mas tudo bem Vai continuar Para ajudar a maximizar O desempenho De quem pilota A equipe E você Nos finais de semana Seguintes Dará a eles Três objetivos Durante os treinos Adaptação à pista Conhecimento das peças E ajuste do carro Avançar em direção A esses três objetivos Vai melhorar O nível de preparação E isso Vai afetar a confiança Sempre que estiver Gerenciando os treinos Livre sozinho Aproveite para experimentar O equilíbrio do carro E dê tempo suficiente Na pista Entendi Beleza É Pelo visto Ele simulou O TL1 e o TL2 A gente vai pro TL3 agora Adaptação da pista Do Verstapp Tá noventa e sete por cento E do Peristar em cem por cento Então a gente não vai precisar Fazer nada disso Conhecimento sobre peças Que a gente vai precisar Tá bem baixo E satisfação dos ajustes Também tá bem Ruizinho Então Ela falou que eu podia Focar em algumas coisas aqui Acho que eu tenho que clicar Em continuar Cadê? Bora Já vai pra classificação? Vai então A pista do Bahrein A pista do Bahrein é bastante abrasiva E mesmo sob os holofotes A classificatória exige muito Dos pneus macios As equipes precisam decidir Os pneus com sabedoria aqui Olha só amigo A gente estava falando Sobre o Max Verstappen Agorinha mesmo Como acha que ele vai estar hoje? Deve estar se sentindo bem Com os tempos da sua volta rápida No trem A confiança pode ajudar muito Quem pilota Então eu tô ansioso Pra ver o que vai acontecer Na classificatória Apertem os cintos Tá quase na hora Do treino classificatório Interessante Mano Bem Bora Bora Tá bom Bora Ó Não sei se dá pra fazer Algum ajuste ainda Mas eu vou tentar Ajuste do carro O ruim Ali ó Tem que ficar mais ou menos ali Eu acho Tá vendo? Então a gente vem aqui ó Coloca esse daqui Pra cá Como é que eu faço Pro negócio voltar ali agora? É mais ou menos isso Vem pra cá Cara É complicado isso aqui Obrigado Mas vamos tentar Olha só Aqui A gente vai ter que ficar mexendo Mexendo até Chegar no ponto né Ficou o mais próximo Possivo todos ali Ó Cara Agora Eu acho que ficou Bem próximo Tudo ali Só falta o de cima Lá ó Aqui ó Vem um pouquinho Pra cá Hum Vou deixar aqui ó Desse jeito mano Ficou tudo Encostado no azulzinho Ali ó É eu acho que vai dar bom Deixa sim Ótimo Volta aqui Pra gente mexer no Do Pérez Vamos lá Aqui Aqui é um negócio Complicado mano Mas tá bem próximo Agora ali Tá vendo? Só falta o de baixo Ali que eu teria que Melhorar um pouquinho Ver qual que mexe No de baixo É esse aqui ó Aí ó Agora o terceiro ali Aí cara Esse aqui tá ótimo Muito bom Fechemos então Nos ajustes E O posto macio No Q1 Acho que nem precisava né Será? Não dá pra ir de médio Não No Q1 Cara Porque Né A gente não gasta Composto Vamos Eu vou tentar O médio E não dá Ih rapaz Não dê Não tem Só tem três Também tem mais Ih rapaz Deixa eu ver Com o negócio Vai Volta aqui Por que Ele deixou Aqui Nossa Tá tudo Travado Aqui o negócio Não dá pra usar Por que Tá travado Devolvido A Pirelli Caraca A gente tem Pouco jogo De pneu Então vai De macio Nossa Sofrimento Tudo bem Vai Bora Nesse negócio Claro Bora Vai começar a classificação Q1 Tô ligado Tô ligado Bora Bom Ah Vamos liberar já Pra sair Vamos né Liberar o Verstappen Beleza Uma coisa que eu tô percebendo O gráfico tá bem parecido com O 2022 Já soltei o Verstappen Ele é o primeiro carro na pista Vamos liberar logo o Pérez também Eu tô sentindo um jogo escuro Mano Deixa eu ver aqui Onde que mexe nas configurações Aqui ó Deixa eu ver Configurações Gráficos Bom Vamos ver aqui ó Pérez definição alta Deixa eu Eu tô com 130 de FPS Eu vou colocar no Ultra Pra ver Tem mais acima do Ultra? Não Depois é o médio Vamos deixar tudo no Ultra Suavização Deixar tudo isso aqui Exibição É Aplicar configurações Claro Aplica Exibição Vsync Modo janela Não tem um negócio de 2K aqui não O Como que é o nome? Eu acho que é só se a gente colocar aqui Tela cheia né Janela Ó Tela cheia Ih vai bugar o Vou colocar isso aqui em 2K Vai bugar tudo aqui mano A transmissão Aqui em 2K Ótimo Vou olhar no OBS Esse bugou tudo aqui Bom Aparentemente não bugou Tomara que não tenha bugado Mas se não Vou fazer um oizinho aqui Acho que não vai bugar não Tomara Vamos ver Bom 2K Coloquei no Ultra Deixei tudo no máximo aí né Gama Vou botar um pouquinho aqui Claridade só Não sei se vai ficar tão escuro Aplicar sim Confirmar Retomar Muito bom Eu ainda tô achando Sabe não mulher Para de falar um pouco Fala demais mano Assumir controle manual O controle manual Oferece controle total Sobre o seu ritmo Consumo do combustível E estratégias em RS Ele dura apenas Essa saída de pista E voltará Para o automático Quando o carro Retornar aos box Vamos ver isso aqui Tô lembrado Ah tá Pra gente configurar os negócios Controlar o ritmo aqui Ajuda a administrar Ai moleque Não para de falar Meu Deus do céu Chega Cala a boca Passa tudo que eu clico Cala a boca Vamos acelerar esse ritmo aqui Mano Que você pode cancelar Ou reduzir o lift off Onde possível Ok Pressa e guarda o overtake Ok Ok Aí Ele vai abrir a volta Não Daqui a pouco Vou colocar aqui no pé Isso também Pronto Tá um pouco escuro galera Porque tá de noite o circuito De dia vai Vamos mudar a câmera aqui Pra gente ver uns modos de câmera Legal né Legal né Olha cara Colocaram câmera de piloto Aqui Muito legal né Cara Tem vários sistemas de câmera Se o seu piloto estiver quase Ultrapassando alguém Você muda a câmera Pra poder ver Fica da hora Você está bom para colocar Copy Então Pegue o ritmo Pegue o ritmo Ok Eu coloquei eles Pra dar uma forçada A gente pode acelerar o tempo também Mas Deixa eles fazer a primeira volta Só A gente Olha o cara atrapalhando aí Mano Olha 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 Da hora Mano Da hora Só que aquilo que eu falei né Parece Cara Não estou vendo muita diferença Pro Fórmula 22 não Eu acho que é o Fórmula Manager 22 Melhorado Sei lá Alguns ajustes Gestapo fez 1 em 32 Vamos ver o Pérez Cadê o Pérez Olha o Pérez aí Olha O Pérez fez o melhor Segundo setor O Verstapp fez o terceiro Vamos ver se o Pérez vai bater o O terceiro Apesar que o Verstapp parece que abriu outra volta É É É o Pérez fez o terceiro Agora Vamos dar uma acelerada aqui X4 tem X8 O Pérez Está bem mais rápido Que o Verstapp Pelo menos a gente já foi Mais rápido Que A patroa É ótimo Tá bom Aqui é possível ver todos os compostos de pneu disponíveis Para o fim de semana Ajuste do carro Ó Ótimo 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 90% Melhorou bastante Tá vendo É mano Eu falei que ia dar certo isso aqui Voltar para a sessão Ah Eu tenho que mexer no pneu aqui Desculpa Até quantos por cento esse pneu aqui 92 ainda Não dá para usar ainda de novo 92% Vai mano Volta para a garagem Deixa eu ver A gente está vendo o Pérez aqui O Verstapp já está na garagem No caso O Verstapp já está na garagem Bom Os dois voltaram para a garagem Vamos fazer o seguinte Vamos configurar O Verstapp está em primeiro Talvez eu nem libere mais né Falta quantos minutos? Falta 12 minutos Vou aceitar aqui o Pérez Que o Pérez está sofrendo ali Ajuste do carro Ideal Ideal bom Vamos ver se eu consigo Acho que não dá para mexer mais Só dá para mexer em um Depois que começa já era Aí depois já era Tá Não mexer em nada Vou deixar com o mesmo pneu E vou adiantar aqui um pouco o tempo 16x A gente vai ficar ali uns 7 minutos A gente solta o Pérez A gente solta o Verstapp também Já caiu para a terceira É esperto Olha lá 7 minutos Vamos Vamos Soltar a galera né Liberar Não dá para liberar Por que? Sou obrigado a fazer Alguma configuração aqui Talvez pneus Eu acho Não sei Mas é esse pneu mesmo Que eu quero Obrigado a mexer em alguma coisa Plano Voltas rápidas Uma Confirmar Ah tá Beleza Vamos para cá agora Fazer alguma coisa aqui também É Plano Só que é só confirmar né Não precisa fazer muita coisa Vamos ver ajuste de carro aqui É mas aí vai sair O negócio vai dar ruim aqui Confirmar Pronto Liberar Pérez Liberar Verstapp Vamos pegar esses pneus Rápido Ok Ok Nós estamos felizes para você puxar nas correntes Ok Ok É até voando É difícil Ok Prepávamos para a push Yeah Less of a lift Yeah Vou acelerar aqui para o X2 Para a gente poder já pegar a volta inteira do Pérez Agora é colocar tudo no máximo Arrebenta Pérez Que agora é a hora da verdade Vai meu filho Eu confio em você, meu filho O Verstapp, cadê o Verstapp? Onde que ele está? Quase abrindo a volta Pronto Nossa Parece que está bem ruimzinho Nossa, mano Nossa, Pérez Nossa É que eu coloquei no máximo Aqui, né? Ó, o Verstapp já fez o primeiro melhor setor Verstapp Vem para o primeiro O Pérez fez o segundo melhor setor Vamos ver para que posição vai o Pérez Ele vai fechar a volta agora Primeiro o Pérez Ou o Verstapp Vamos mudar isso aqui Para economizar o pneu Chega, né? Já deu O Verstapp vai para Segundo 0.056 Nossa Bom Acabou, né? Tem um para a gente e já foi Já passamos de fase Temos bandeira amarela por aqui Acidente envolvendo vários carros Deixa eu ver Os próprios acidentes Continuam igualzinho Do Próximo Manage 22 Bom Q1 já foi A galera no máximo Chega de Q1 para nós Já deu Primeiro e segundo no Q1 Está ótimo Beleza Continuar Dublado Já dá para ir direto para o Q2 Ajuste do carro está 91, 88 Mas não vou mexer mais nisso Pneu 100%, 100% Eu estou pensando de usar pneu velho, mano Acho que ainda peguei esse pneu velho aqui, ó Q2, sabia? Eu vou arriscar de pneu velho para o Q2, mano Vamos usar pneu Pronto Iniciar a classificação do Q2 Vambora E aí, galera Nesse vídeo aqui Eu vou terminar Terminando o Q3 E a corrida a gente faz em outro vídeo Entendeu? E aí, já está gigante o negócio Eu estou mostrando Passo a passo Desde o Abrindo pela primeira vez Começando o jogo Mostrando os menus e tal Vamos lá Liberar E liberar Beleza Deixa eu colocar aqui no controle manual Eu vou seguir aquele negócio lá, mano Vamos colocar primeiro no normal Padrão, né? Ok Equilibrado E deixa assim Pera, 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 pera Era para ter mudado esse aqui antes, mano Deixa eu colocar Bom Abriram a volta Vamos ver Agora você está para fechar a volta Os pneus estão super aquecidos, mano Verstappen 1, 31 Perto do tempo que foi feito No Q1, né? O Pérez que foi ruim de novo Focante nas ruas Ok, capítulo Então Lançar Deixa eu fazer eles voltar para o box aqui Beleza, deixa rolar o tempo A gente tem Alguns minutos Talvez o Pérez eu vou soltar de novo, né? Falta 5 minutos para terminar o treino Vamos soltar o Pérez com o mesmo pneu Tudo a mesma coisa, só que eu vou Aí Bora Verstappen nem vou soltar mais, mano Preciso Controle manual Vamos aquecer esses pneus Você está bom para puxar? Sim Colocar tudo no máximo Porque a gente vai pegar a reta ali Antes do A reta dos boxes, né? A reta antes da reta dos boxes E vai embora, meu filho É com você agora Calma aí Calma aí Olha o Ferrari atrapalhando ali Ele vai fechar o segundo setor agora Melhorou o setor dele Em si, né? Do tempo dele Mas Mesmo assim Ainda não está muito bom, não Vamos ver no terceiro setor Se ele recupera aí Já vai terminar a volta Esse terceiro setor é bem curto, né? E aí a gente vai terminar o Q2 Ele melhorou de sétimo para quinto, né? Bom, vamos acelerar Acabou o tempo já, né? Não tem mais tempo para nada A gente passou por Q10 Não tem como... Por Q10, ó Por Q3, né? Porque ficar pior do que o décimo ali Sacanagem, né? Muito bom Passando por Q3 Continuar Continuar E vamos para o último treinamento E a última parte do nosso vídeo de hoje De Fórmula 1 Manejo 23 Lançamento Vamos lá Iniciar Q3 Muito bom Já vou liberar já Para fazer um tempinho, né? Libera aqui Verstappen primeiro E agora O Pérez Pode meter Como diz o outro lá Pega o cara 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 Pronto Vamos acompanhar aqui O Verstappen Agora é para valer, hein? Ninguém criou o tempo Não adianta nem ver O negócio de tempo ali Vamos dar uma acelerada aqui Verstappen está com o primeiro Primeiro melhor setor Isso é bom Verstappen está com o segundo melhor setor Verstappen é um 31.6 Verstappen está com o primeiro Efendi Mas também só foi três carros até agora, né? Mas mesmo assim, cara. Ele errou, ele perdeu muito no primeiro setor. Voltar pro box, né? O Alonso já fez o primeiro tempo lá. Vou ter que fazer um milagre aqui agora. O que eu faço? Não tem ajuste mais, eu acho, pra fazer, né? Aqui tá tudo ótimo já, lá, ó. Olha lá, tudo ótimo. Não tem mais o que fazer aqui. Vamos lá. Tem o que fazer. Só aqui que faltou pra fazer o negocinho, mas eu... Padrão, padrão. Equilibrado, combustível. Bom, deixa assim por enquanto. Quando ele estiver perto da... É, capi. Vou dar uma forçada aqui agora. Pronto, tudo configurado agora é agora ou nunca, mano. Com a bateria é disponível. Com a bateria. Com a de vano. Prestar primeiro melhor setor já O Pérez melhorou o setor 1 Que ele tinha ido muito ruim, cara Agora se ele fizer o segundo e o terceiro setor Como ele fez antes O Verstappen melhorou o segundo setor dele Mas não foi o melhor segundo setor O Pérez também melhorou o segundo setor O Verstappen vem pra brigar pela pole, hein Será? E? Primeiro 1.31.1 0.2 Agora o Pérez, né O Pérez foi em segundo Aí, dobradinho, hein Será? Vamos acelerar agora porque já foi Não vai dar tempo de dar mais voltas Há diversos eventos que podem interromper uma sessão Principalmente por questões de segurança Eles podem incluir um Safety Car ou Safety Car Virtual Também chamado de VSC Que são usados para reduzir a velocidade dos carros Como se não bastasse, uma bandeira vermelha pode ser usada para interromper totalmente a sessão Eventos de corrida Eventos de corrida, quando ocorrem, podem ser oportunidades fantásticas para mudanças estratégicas Por exemplo, algumas equipes podem optar por parar seus carros durante um... Bandeira vermelha Ih, rapaz, bandeira vermelha porque o nosso carro parou ali Ó, ganhei um... Uma conquista Saindo na frente Classifique-se na Poly Position A gente foi Poly Mas por que que tem um Xzinho ali? Ai, cara, eu acho que a gente não terminou combustível suficiente Eu acho que tá uma punição, sabia? Eu ganhei a conquista, mas... Cara, eu não calculei direito o combustível Tipo, eu devia ter clicado para conservar Eu acho que eu não fiz isso, né Eu acho que eu fiz alguma besteira, mano Boas-vindas ao dia da corrida As verificações estão sendo feitas antes de começarmos Eu fiz uma besteira dessa Ai, cara Com uma incrível vitória de Sérgio Pérez em 2020 Chegando na frente depois de estar em último na primeira volta Olha só, considerando que o Max Verstappen apresentou durante o fim de semana O que você acha que ele está sentindo hoje? Parece que não tá conseguindo aproveitar o carro totalmente, pra ser sincero Eu não sei se é o equilíbrio ou uma questão de confiança Mas alguma coisa precisa mudar Que equipe vai apresentar a estratégia perfeita para levar a melhor aqui hoje no Grande Prêmio do Bahrein? Cadê a classificação, mano? Resultados, deixa eu ver Ué? Eu perdi a pole? O que aconteceu? Eu estou em posição? Por que eu estou em segundo? Eu estava em primeiro, eu ganhei até a conquista Eu fui para segundo, o Pérez foi para quarto Tipo, eu perdi uma posição O Pérez perdeu duas? Como é que foi isso aqui? Não entendi, mano Ah não, isso aqui... Ah, tá Estou olhando no lugar errado Ó, tem um xizinho aqui, ó Ih, rapaz, vai dar ruim pra nós, mano Ai, cara, tem que ir para a corrida, né? Continuar O conjunto de pneus se desgasta completamente antes do final da corrida Em algum momento será necessário fazer... Ah, eu lembro disso aqui Você deveria pensar antes da corrida... Tá bom, minha filha Pega Ó, aqui é o seguinte A gente vai ter que definir a estratégia de paradas Nossa, a mulher fala demais, mano Você é louco Ó, aqui é o seguinte Você tem o plano A Ó, ganhou outra conquista Confira da outra pessoa que vai pilotar na equipe Não para de falar Plano B E plano C Você pode ver que são duas paradas, ó Uma parada Duas paradas Só que aí você escolhe com qual pneu você quer iniciar Pneu médio Pneu macio Pneu macio Macio pro médio Médio pro macio Macio pro macio Pra depois terminar com médio, entendeu? Então é complicado, entendeu? Eu gosto sempre de parar rápido Porque no início eu sempre forço o carro, né? Então, aqui tiver a parada mais rápida Que seria o plano A ou o plano C, no caso Então eu vou de plano C Com o Verstappen E com o Pérez Eu vou de plano C também Ah, tá bom Aqui, pronto Compostos, tá certo Não tem mais nada pra mexer, eu acho Opção de piloto Ah, esse aqui é importante também Ó Deixa eu ver Aqui, ó De largada Eu gosto de colocar o ritmo de largada Sempre no máximo, entendeu? É Amazenar Atribuir Pronto Gosto de fazer assim nas largadas Depois eu vou e mudo Depois da primeira volta Ou da metade da primeira volta Algo do tipo Funções de piloto Beleza, pronto Agora eu acho que vai largar em primeiro e segundo Aquele X lá Não sei o que que é, mano Eu acho que é isso mesmo, entendeu? Iniciar a corrida Só que eu vou terminar esse episódio, galera E já vou Começar a gravar o segundo Que vai ser a corrida Pra não ficar tão grande, entendeu? Porque a corrida é muito longa Vamos ver aí É, nossos carros Estão em primeiro e segundo Então a gente não tomou punição Por ter acabado o combustível, né? Bom, vamos terminar por aqui Muito obrigado pra todo mundo aí Valeu Deixa o like pra ajudar ele E aí